Mais uma vez, Canindé, destaque aí com a educação. O IDEB novamente faz com que o nosso município possa buscar com políticas públicas e trazer melhorias e avanços para a educação do município de Canindé. É um prazer falar com vocês e mostrar para a população essa informação sobre o IDEB. Como você já colocou, o IDEB é um índice que vai medir como está a educação. E é um índice que associa duas situações. A primeira delas, o censo escolar, que é a partir do censo escolar que a gente vai ver aprovação, reprovação, evasão, abandono. Tudo isso é contado para o IDEB. E, claro, também essas informações são associadas a uma avaliação externa que a gente chama de SAEB. E, assim, é com grande alegria que a gente informa a população canindéense o nosso IDEB. Em 2023, o nosso IDEB marcou um recorde. Nós tivemos o melhor IDEB de todos os tempos. A gente pode até fazer uma comparação, pegando 2015, onde nós tínhamos um IDEB de 5,1. E, em 2023, que nós recebemos agora os resultados, nós temos o município de Canindé, tem um IDEB de 6,8. Então, quando se fala de educação, esse índice é gigantesco. Onde a gente pode entender que, realmente, as ações que nós, enquanto SME, enquanto Secretaria de Educação, realizamos junto às escolas, está dando resultado. E, assim, aproveitar também e parabenizar, parabenizar todos os professores que estão na sala de aula, que estão com salas, com muitos alunos, com todo tipo de situação. E, assim, dizer, mais uma vez, parabéns a todos os professores que estão, realmente, fazendo a diferença dentro das nossas salas de aula. E, aí, aproveitando o momento também, para dizer que as nossas escolas, elas tiveram o IDEB, isso, o IDEB mais alto ainda. Esse 6,8 é do município de Canindé, quando a gente junta os resultados de todas as escolas. Mas nós tivemos escola com o resultado 7,8. Então, é um trabalho de muitas mãos, é um trabalho que junta fazer pedagógico diferenciado, fazer pedagógico inovador, criativo. E, claro, contando com os nossos professores, a partir das formações, a partir dos planejamentos, a partir da ação dentro de sala de aula, que é onde, realmente, nós podemos perceber os nossos resultados. E, assim, também colocar que a gente agradece aos professores, mas esse resultado, ele é de todos nós. Porque a escola, ela não é feita só por professores. Ela é feita por professor, por aluno, por merendeira, por auxiliar de serviço, por porteiro, por cuidador, que hoje também é um ponto muito importante no nosso trabalho. E, claro, a gente não pode esquecer também a nossa prefeita, nossa prefeita Rosário Chimenez, que está sempre incentivando nós a fazermos o melhor para nossas crianças. E dizendo sempre que nós temos que dar o melhor todos os dias para essas crianças que precisam. A gente sabe que esse resultado não interfere só na escola, nas nossas crianças. Interfere no município, porque é o IDEB, é o índice de desenvolvimento educacional do município. Então, interfere em todos os setores. Convém lembrar nosso secretário de educação, o Hélito Tavares, que também sempre incentiva e fortalece as nossas ações dentro da escola. E, assim, eu também não poderia esquecer os técnicos, que têm também um zelo especial ao planejar uma formação, ao estarmos nos acompanhamentos, ao estarmos nas escolas. E é bem interessante também focar na questão do apoio. Nós, hoje, Secretaria Municipal de Educação, estamos como um apoio. Um apoio que todos os dias é fortalecido com a conquista, não só de resultados, mas com a conquista de pessoas que acreditam no nosso trabalho. Desta feita, a gente está falando aqui do IDEB. O IDEB, para esclarecer melhor, é uma avaliação que é feita a nível nacional, que mede ali a proficiência e fatores educacionais de todas as escolas do Brasil, e que é feita bianualmente, nos anos ímpares. Então, nós tivemos, em 2023, essa avaliação do IDEB, onde as nossas escolas participaram, fizeram suas avaliações externas, e agora nós tivemos o resultado. E, para a grata satisfação do município de Canindé, nós tivemos as melhores notas da história do município de Canindé. Então, na série histórica, desde a criação do IDEB, as melhores notas que Canindé atingiu foram as de 2023. Nós atingimos notas para os anos iniciais de 6,8, o nosso IDEB, e para os anos finais, 5,9. Se a gente for ver a série histórica, a gente sai, lá de 2015, de 5,1 para 6,8, e saímos, lá de 2015, nos anos finais, de 4,3 para agora 5,9. Para quem acompanha a educação, sabe que cada décimo desse é uma conquista. Então, a gente avançar desse tanto, significa a qualidade do ensino e da aprendizagem dos nossos estudantes. São essas notas que validam recursos a nível federal. Então, o governo federal, ele não tem como avaliar cada município, o que é que ele está fazendo. Então, essas avaliações, elas servem de parâmetro para os investimentos. Então, nós temos o Fundeb, o novo Fundeb, que é um fundo geral, e nós temos as complementações, que vão variar a partir desses resultados. Então, esses bons resultados em educação, fazem com que o município de Candé tenha a possibilidade de agariar mais recursos para investimento em educação. É uma fala que é comum, no meio, principalmente das pessoas que não entendem dos processos, é dizer assim, o recurso vem. O recurso só vem quando nós fazemos o nosso dever de casa. E o dever de casa nada mais é do que apresentar condições para que os nossos estudantes tenham aprendizagem suficiente e busquem esses resultados. Então, o dinheiro vem a partir do trabalho realizado. Esse trabalho, ele começa lá com a matrícula inicial, no começo do ano, ele começa com o fechamento do censo escolar, lá em maio, e ele se concretiza nas avaliações externas, a nível estadual, o SPAES, e a nível federal, o IDEB. É uma prova que, com toda certeza, marca a importância de avaliar como anda a educação de cada município. Candé, novamente, se tem destaque com essas escolas, tanto no primeiro, no Fundamental 1, como também no Fundamental 2, sendo destaque também para que possa futuramente conseguir novos investimentos e projetos para o desenvolvimento ainda mais da nossa educação. A gente espera que a educação do município de Candéia continue nesse trabalho de criar novamente cada vez mais e fazer com que recursos possam chegar para o desenvolvimento ainda mais do nosso município. As imagens são de Rinaldo Pinheiro. Eu sou o Lucas Martins, retornando para os estúdios. O Lucas Martins, retornando para o desenvolvimento ainda mais do nosso município.